E aí galera, beleza? Como eu havia dito já no vídeo anterior, esse é o carburador novo que chegou Ele vem zerado aqui ó, a regulagem, eu já vou abrir um pouco Porque senão depois ele não vai nem pegar, porque tá com o ar todo fechado Então vou abrir um pouquinho, não muito Ele vem com a mola aqui em cima né, do pistonete Essa parte, que a gente vai ter que tirar o pistonete daqui de dentro e fazer o procedimento Vamos ver se ele sai com facilidade, que é novo, não tem nada de lubrificação Mas que sai, opa, ó o pistonete aqui com a agulha nova, tudo novo Vamos ver como é que vai ser o funcionamento do trem aqui Isso aqui pra poder encaixar aqui, tem uma levezinha dificuldade Aqui tá o bendito cabo A gente vai colocar a mola Essa é uma parte ruim, opa, mola não Primeiro a gente vai colocar essa tampinha aqui ó Essa é uma parte meio que ruim O negócio é trash aqui pra encaixar A mola nova, então fica um pouco mais difícil Pode ver ó, tem uma borrachinha de vedação Uma o-ring né Aí vem a mola Mola nova Apesar de ser nova, ela é mais flexível do que a outra que tava aqui viu Que a outra aqui, ela dura virada no jiraya E aqui ó, pra encaixar, a gente vai fazer isso ó Entra com o cabo aqui Sobe Opa Não é assim não Eu acho que é por aqui ó Aqui, opa Desce a com o cabo até embaixo Olha a mola como é que é dura Por mais que ela é mais flexível que a outra hein Agora sim Já tá instalado aqui o pistonete Um lado do rasgo maior, um lado do rasgo menor Aqui no corpo do carburador, se você olhar dentro você já vai ver O lado que tem o rasgo maior Tá do lado de cá Tem um pino Lá Que é um limitadorzinho Não sei se vocês conseguem visualizar aí ó Olha lá, naquele cantinho do lado direito do vídeo Esse lado que é menor, ele vem aqui ó Aí a gente vai encaixar ele aqui Vamos encaixando o bichinho Ele vai descer até o final Agora a gente vai rosqueá-lo aqui ó Ó Rosqueou Aperto manual Já tá no esquema Agora Nós vamos colocar Ele no Na posição Vou montar aqui o Coletor de admissão tá Pra levar direto lá Beleza? 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 Beleza?